Como instalar cadeirinha portátil no carro? Isso mesmo, tá tendo muitas perguntas aqui, como instalar essa cadeirinha no carro? Então, o vídeo a seguir vai ser mostrando como faz essa instalação. É muito fácil e prático, é só ter um pouquinho de paciência. Então, fiquem com o vídeo. Bom, minha gente, bora aqui começar. Como vocês podem ver, a cadeira, ela tem quatro cintos. Dois na parte de cima e dois na parte de baixo, onde você vai conectar ali ao banco do seu carro. Isso mesmo, e vai ficar muito segura. Primeiramente, você vai passar aqui os dois cintos, né? Da parte de cima, lá pra trás, aonde fica o porta-malas. Passou, agora vai pro próximo passo, que é passar os dois cintos, né? Da parte de baixo, um de cada lado que tem aqui. É só você ter paciência, né? Que vai dar tudo certo. Aí, você vai passando aqui por debaixo, né? Entre os bancos, né? Entre o assento e entre o encosto. Você passa um lá pra trás, lá para o porta-malas. Depois vem e passa o outro também. Aqui, entre o assento e entre o encosto do banco do carro. Isso mesmo. Vai passando aqui com jeitinho, com paciência, que vai dar certo. E é uma coisa, assim, simples e bem rápido. No início, a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas depois que pegamos o jeito, olha, é muito prático, muito rápido. E é uma cadeirinha, assim, que dá pra você tirar, né? Não ocupa muito espaço. Bom, aqui já passou, como vocês podem ver. E agora, o que vai fazer? Vai conectar as duas pontas. A ponta do lado de cima com a de baixo. Viu só aqui, gente, ó? Tá vendo? Tá ali também enroscado o cinto. Como eu falei, a questão de ter paciência, ó. Tava ali meio enroscado. Aí, só arrumar direitinho. E conectar as duas pontas. Que vai ficar bem seguro. Por quê? Porque vai, abraçou o banco do carro inteiro aqui. Ó, pega aqui a ponta de cima. Conecta com a ponta de baixo. Como vocês podem ver. E tem como você ajustar bem aqui, pra deixar bem firme aqui o encosto, tá? Mas aí, você faz isso dependendo quando colocar a criança no carro e ver como que ficou. Se a cadeirinha tá bem encostada ao banco ou não. Como vocês podem ver, tem aqui pra você fazer esses ajustes. Aí, vamos aqui, né? Ver como que ficou. Pra mim, aqui já tá ótimo, né? Porque depois a gente ajusta lá na frente, ó só. Tá vendo? Aqui a cadeirinha já tá bem presa, minha gente. Já está rente aqui ao banco, né? Como vocês podem ver. Ficou bem segura, bem presa lá. Ó, os dois cintos aqui da parte de cima. Que foi ultrapassado, né? E os dois aqui da parte de baixo também. Que ultrapassamos entre o assento e o encosto do banco do carro. E como vocês viram, né? Lá atrás, a gente conectou essas duas pontas de cinto. Então, fica a cadeira bem presa aqui ao banco do carro. Aí, também tem aqui os cintos, né? De prender a criança na própria cadeirinha. Como vocês podem ver aqui. Eu vou fazer aqui o teste. Colocar minha filha. Olha só, minha filha, ela só quer andar nessa cadeirinha. Ela tem cinco anos e ela ama demais essa cadeirinha. Ó só, gente. Conectou aqui, tá vendo? E tem os dois cintos. Um na lateral. Tá vendo? Dois cintos na lateral. E esse que vem passando por cima do ombrinho, né? Que é o cinto mais tradicional. Então, como vocês podem ver, fica bem presa. Espero que vocês gostem do vídeo.